Uma educação realmente inclusiva que possa oferecer não só acesso, mas também qualidade. E soluções estruturais como escolas bem equipadas e servidores bem remunerados, tanto na área urbana quanto na área rural. Especialistas reunidos num debate público na Assembleia concordam que há um longo caminho para melhorar a educação em Minas e no país. Especialistas e representantes da comunidade escolar encheram o plenário da Assembleia. O debate abriu a série de discussões do Legislativo Mineiro na capital e no interior sobre o plano que o Estado tem para a educação nos próximos 10 anos. Oportunidade para a população conhecer o projeto e dar sugestões. O plano estadual de educação tem 20 metas. Elas preveem, por exemplo, educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas públicas, mais vagas nas creches e valorização dos profissionais da área como os professores. A proposta ainda contempla melhorias na qualidade do ensino. Pensar como que a gente faz uma educação de qualidade, superando ainda desigualdades que a gente tem regionais, desigualdades étnicas, de atendimento à população, entre população do campo e população urbana. Então tudo isso remete à qualidade. O debate abordou as metas e estratégias para o financiamento do setor. As propostas dependem de dinheiro para sair do papel. No ano de 2016, 40 milhões que já foram arrecadados dentro desse setor do financiamento da educação, ainda não foram aplicados na educação. A gente avalia que precisa ser melhor destinado os recursos à educação e de forma mais transparente. Os participantes ainda discutiram o custo aluno-qualidade, que define quanto cada estudante precisa para ter acesso a uma educação com um padrão mínimo de qualidade. Entram no cálculo recursos para a infraestrutura e salário dos professores. Para este especialista, o investimento do poder público é insuficiente, especialmente por parte do governo federal. A Constituição Federal deixa claro que cabe ao governo federal complementar a técnica e financeiramente a estados e municípios para garantir de um padrão mínimo de qualidade. O problema é que, diante da crise econômica, diante dos problemas do pré-sal, diante da maneira como se estruturou o orçamento brasileiro, o que é preciso fazer é tornar a educação uma prioridade. Minas Gerais possui 58 mil presos. Apenas 14% deles tem acesso ao direito de estudar. Além de possibilitar a redução da pena, o benefício é uma forma de reinserção social. Mas não basta querer para conseguir estudar na cadeia. Temos um número reduzido de agentes penitenciários. Essa questão dificulta o trajeto do preso até a escola. A questão de educação continuada para os professores. O professor é formado e ele tem uma experiência de trabalho externo à prisão. Quando ele chega naquele contexto, ele depara-se com uma outra realidade e com outras demandas educacionais. E as desigualdades educacionais atingem também o ensino nas comunidades quilombolas, onde a história dessas populações deve ser considerada. É necessário que reconheça e valorize a história local. A história e a tradição desse povo passe a fazer parte deste currículo dessas escolas. Com relação ao ensino para pessoas com deficiência, Minas Gerais tem 60% de matrículas na rede regular de ensino. Enquanto no Brasil, o índice já é de mais de 80%. Para essa especialista, instituições inclusivas devem auxiliar as escolas regulares. Tem uma escola especial que tem bastante experiência no ensino do sistema braile, da língua brasileira de sinais, tem bastante experiência com estratégias de acessibilidade ao currículo, etc. Então elas poderão e deverão apoiar o processo de inclusão desde que estas pessoas todas, desde bebê, crianças, adolescentes, jovens, adultos, estejam nas escolas comuns. Participantes e especialistas defendem um ponto em comum. As desigualdades educacionais devem ser superadas por meio de um plano de educação que contemple a diversidade humana de maneira plena. A proposta agora é discutir e definir metas. Então, sabe-se qual é a população. Por exemplo, a população do campo, no campo, no país e no Estado. Qual o percentual das crianças, das famílias do campo, estão sendo atendidas em escolas do campo, que tem uma abordagem adequada para aquela realidade. Então são metas objetivas, até para escapar daquele discurso gordo, onde cabe qualquer coisa, que se fala da importância da educação, da necessidade da educação, mas não se fala exatamente aonde se quer chegar, e quando que vai se chegar, e em qual ponto vai se chegar. Os encontros regionais do Fórum Técnico sobre o Plano Estadual de Educação serão realizados em 11 cidades mineiras entre fevereiro e maio.